E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Neva Frontal. Para participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu espero que a qualidade do som esteja pelo menos um pouquinho melhor. Eu consegui fazer uma parede de espuma acústica. Amanhã está chegando mais três caixas de espuma para eu conseguir revestir o estúdio inteiro de espuma acústica para melhorar a qualidade do som. Eu sei que nos últimos vídeos a qualidade sonora estava péssima. Eu acho que nesse vídeo já vai ter dado pelo menos uma melhoradinha e nos próximos já vai estar 100% palavra do saulão. E aqui atrás também vai ter o estúdio, vai ter decoração. É que está tudo muito corrido. Hoje nós estamos aqui para abrirmos muitas caixas no CSGO.net e tentamos ganhar alguma faquinha ou luvinha bem top. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 713 points. Mano, já vamos direto ao ponto. Eita, caixa do Coldzera e do Fallen estão mais baratas. Boa, boa demais. Dá para vir 10 do Cold, bora. Deixa eu ver se eu tenho que diminuir aqui o som que eu tenho, viu? Quase que eu deixo o som estourado para vocês. Ai, meu Deus. Veio o Macaco Easy Harden. Nu! Veio o Macaco 47 Frontside Mist de 140 dólares. E aí vocês vão falar, saulão, que tira esse no seu nariz, ó. Tá maluco, esse negócio tá muito grande. Dá vermelhão, desse lado tem também? Não sei. Eu sei que começou, eu tô usando um sabonete novo facial, começou a dar espinha, tudo com o teu lado. Ai, meu Deus do céu. Ó, vem uma Frontside, quase 400 dólares. Foi GG até. Vamos mais duas do Cold? É. Ah, e lembrando, se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site tá na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde da esquerda e utiliza o meu cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. Ele vai te dar 35% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 350. Depositou 100 dólares, ganha 35. Depositou 1 milhão de dólares, ganha 350. Depositou 1 milhão de dólares, ganha 350 mil dólares. Mas é, o bagulho é louco. Você entendeu, velho? Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em Viaje2AP e seleciona o boleto ou transferência bancária. Utiliza o cupom SAULO e o valor que você quer depositar. Lembrando que você utilizando o cupom SAULO aqui no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente uma baioneta Gama Doppler de 3.500 reais. Pra participar é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Lembrando que esse cupom você pode usar quantas vezes você quiser. Você pode usar ele um milhão de vezes se você quiser. E quanto mais vezes você utilizar o cupom do SAULO, maior é a sua chance de ganhar o sorteio da Gama Doppler. Vamos continuar abrindo as caixinhas aqui. 700 dólares. O que a gente vai fazer? Ai, nossa, a Bitcoin tá 90, hein? Dá pra gente abrir tipo 5 Bitcoin de uma vez. Bitcoin tem umas faquinhas boas. Então vamos, vai. Play. Ai, meu Deus do céu. A Bitcoin demora um pouquinho pra abrir mesmo. Não sei por quê. Por quê, Salão? Por que que ela demora? Nem imagino. Mas eu sei que ela demora um pouquinho mais. Tô tentando abrir aqui a Bitcoin. Ela tá demorando mais do que o normal, mano. Aí, agora foi. Cliquei um milhão de vezes ali pra ela abrir. Será que é porque vai vir a faca? Veio duas facas. Veio duas facas, mas não sei se elas compensam não, viu? 120, 220, 500 dólares. A gente gastou 450. Compensou até. Vamos abrir mais 5. Tem que apertar várias vezes aqui pra ela abrir. É. Apertei um milhão de vezes. Vamos esperar ela abrir. DF5, mano. DF5. E vou abrir mais 5. Bora, bora, bora. Não tá abrindo, mano. É alguma coisa de errado com essa caixa. Bora, Bitcoin. Abre. Nossa, a caixa bugou total, mano. Tá preula. Nossa, abriu um... Quê? Ah, tá. É só 1, 2, 3, 4, 5. Daqui pra cá. Preju monstro, eu acho. Tá, eu vou vender... Mentira, não vou vender tudo, não. Vou pegar essa AK-47 Casey Hartnett pra mim. Vou pegar uma skin pra sortear pra vocês também, né? Padrão. Vou pegar pra vocês essa AK-47 Frontside Mist de 30 dólares. Peguei essas duas skins. O resto eu vou vender tudo. 877 dólares. Mano, agora eu não tô pra brincar. Não tô pra brincadeira. 5k de faca, foi. 5k de faca. Ah! Deus, ó. As duas skins foram bem cedidas à compra. Carambit Doppler. Boa, 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 boa. Boa demais, papito. Flip Lore. 1.400 dólares. Deixa eu já solicitar aqui pra mim essa Carambit Doppler. Carambit Doppler é minha. Tá maluco. Você tá maluco? Vai que é minha. Vou vender tudo. Não sei se eu vendo tudo. Eu tento fazer um contrato, mano. Dei. Pum! Tô botando fé nisso, não. Caramba, 50 dólares a presença. Vai. Play. 800. Tá, vendi. Vendi. Tá, perdemos 4 facas e dá pra gente abrir 2 casas de facas. Nem 2, dá pra gente abrir 1 casas de facas. Mano, confia que vai vir agora uma Butterfly Marble Fade de 1.400 dólares. Nossa, é a GUT, mano. Mais uma. Tá, pelo menos a Carambit Doppler a gente conseguiu. Já. Ai meu Deus. Por que eu insisto em contrato, mano? Para na Fade! Nossa! Tá bom, tá bom. Nossa, mas se fosse um M9... Opa, frito! Vamos no aprimoramento? Vamos tentar um aprimoramento aqui. 200 dólares dá pra gente tentar? Vamos tentar um aprimoramento safe. Safe, safe. Vamos tentar transformar 200 em 300. 200 em 300. Acho que vai ser tranquilo. Safe, 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 safe. 200 em 300, perfeito. Agora a gente vai tentar 300 em 400. Numa cara um BitCase Hard Blue Jam. Será? Vamos tentar. Se vier a Blue Jam, eu pulo no... Ai, mano, perdemos. Tá. O que dá pra eu fazer? Dá pra eu fazer com saldo. Eu tenho 50 dólares. Dá pra eu jogar 50 pra tentar pegar, sei lá, uma... Essa M9 é legal pra fazer sorteio pra vocês. 30% de ganhar ela. Será que vai? Ai, por pouco. Tá. Vamos esperar chegar a Karambit, a AK e a AK. Tem duas AKs. Uma do sorteio de vocês e a outra é minha. Chegou a AK do sorteio de vocês. Veio o StatTrek. Veterana de guerra, né? Vou afrontar. Vale 25 dólares. Quantos reais? 130 reais. Já aceitei aqui a troca. Tá maluco que eu vou perder a chance de uma AK. StatTrek pra sortear pra vocês. E agora a AK 47, que é esse main de asco. A gente tem que dar uma olhadinha lá dentro do jogo, né? Pra ver se tá tudo sob controle. Aqui tá a AK, ela veio até que com bastante azul, mano. Ela veio com uma quantidade de azul interessante. Ó, essa parte aqui tá full azul. Não tá, nossa, que AK maravilhosa. Mas tá uma AK bonita, mano. Porque essa parte aqui dá um charme. Vou pegar essa AK pra mim, vou pegar essa AK pra mim sim. Aqui tá a AK de vocês, ó. A AKzinha de vocês. Safe do safe. Vou aceitar essa daqui também. Vale 311 reais. Ó, já tá aqui no inventário. Boa pra nós. Bonita essa AK. Olha só a quantidade de azul aqui. Isso aqui é muito bom. E agora é só esperar a Karambit chegar, mano. Ai, meu Deus. Eu tô ansioso pra ver se essa Karambit tá legal ou não. Vamos abrir 10 caixinhas Prisma 2 enquanto isso. Bora. E se vier a faca, eu pulo no rio. Eu falei já... Qual o vídeo que foi que eu falei? Que se vier a faca, eu pulava no rio. Agora todo... Na hora que vier a faca, eu vou pular no rio, mano. Tô falando pra vocês. Bora. Ai, meu Deus. Não. Se vier a faca, eu pulo no riozinho. Por quê? Por quê? Eu só quero uma vaquinha. Não quero nem ver. Play. Ó, 3 vezes não quero nem ver. 1, 2, 3. Ó, não vai vir nada também. Não veio nada. Play. Ok, perfeito. Agora é a faca. Agora é a faca. Tô vendo. Ah, Neguev não, mano. Eu quero a faquinha. Ai, passou a M4, mano. Ou um sonho de ver o final douradinho ali, né, mano? Um sonho. Ah. Nossa, e a Glock tava logo no final ali. Vocês viram só a pontinha dela? Passou a M4. Que difícil. E vamos esperar essa Doppler desbugar, mano. Vamos ver quais são as opções de Carambit aqui. Acho que é tudo Phase... Eu acho que é tudo Phase... Phase 2... Phase 3? É, tudo Phase 3, esse pá. Phase 3 não é. Nossa, aquele negócio não. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender essa H47 que não tem nada muito de especial, que é a que eu ia ficar pra mim. Vou vender ela pelo preço que tem de encomenda. E vou abrir mais caixa. Vou abrir mais caixa. Eu acho que dá pra abrir umas 15 caixas Prisma 2. Vamos lá. 15 chaves. Primeira. Ai, meu Deus do céu. Não. Nossa, mano. Meu sonho. Meu sonho é aparecer o item dourado. Dá ali aqui. Dá ali e play. Ah, mano. Eu tô perdendo muita esperança da Valve em dar uma faquinha, mano. Três caixas. Qual a chance de ver a faca? Duas. Última caixa. É. Meu Deus. Vamos ver se a Karambit voltou pro site. Voltou. Vou tentar pegá-la de novo. Vamos ver se agora vem. Vamos ver se agora vem. Pelo amor de Deus que eu quero uma Karambit Doppler nova no meu inventário. Deu certo a compra da Karambit. Agora é só a gente esperar. Já chegou. Ela veio StatTrek. Vale 600 dólares praticamente. Aqui está. Ela... 3 mil reais ela vale. Vamos dar uma olhadinha nela dentro do jogo pra gente ver. É. Tá bonito. Ó, tá muito fake Black Peer. Caramba. Vou mostrar pra vocês uma Black Peer. Um segundo. Ó, Karambit Black Peer. E agora a Karambit minha. Mano, tá muito... Adriano, separa a tela. Minha Karambit. Minha Karambit. A Karambit Black Peer. Sei lá, eu não sei. Eu posso tá muito na nóia. Mas eu acho que tá muito fake Black Peer. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueçam que tá rolando o sorteio dessa AK-47 StatTrek Néboa Frontal. Pra participar do sorteio dela é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Conseguimos aí uma Karambit feita Black Peer. Não sei. Deixa nos comentários o que vocês acham. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, nens! Tchau!